Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês galera. Então galera, hoje o vídeo, eu estou fazendo um vídeo diferente hoje, é um comentário que eu sou muito fã desse outro canal, sabe? Sou muito fã do canal Chamos, eu estava assistindo um vídeo dele do Fantasma da Mansão, galera do céu, o vídeo é cabuloso, hein? Então galera, eu vou mostrar para vocês também esse vídeo do Chamos aí, já se inscreve no canal aí, deixa o likezão para fortalecer, ativa o sininho das notificações E compartilha galera, compartilha com os amigos aí, os parentes, beleza? Para fortalecer nosso canal aí E se inscreva no canal dos Pia lá que eles são muito bons também, beleza galera? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal Hoje a gente vai voltar naquela mansão daquele milionário fantasma, uma mansão aqui no próximo ao centro da nossa cidade Onde um milionário fantasma o espírito de um homem vaga foi seu local Um amigo meu um dia gravou nessa casa também, apareceu um fantasma de uma mulher lá dentro Essa casa tem várias histórias de assombração pessoal E a gente esteve lá esses dias, porém com muita chuva, acabou até molhando essa câmera que eu estou com ela aqui na mão E até estragou o áudio do vídeo Quem assistiu o sábado que eu estou falando, a primeira parte do vídeo praticamente ficou muito ruim Porque infiltrou água no microfone da câmera e estragou o áudio Então hoje continuou a chovendo aqui na minha cidade Então eu estou fazendo a abertura aqui em casa E a gente vai com as GoPros para ver o que acontece O GoPros é na prova d'água, pode molhar que não estraga o áudio Então vamos ver o que acontece em entrada nesse local mais uma vez Está muito frio aqui na nossa cidade, isso vai ser mais um obstáculo para a gente Mas a gente vai em busca de mais uma história de terror aqui para vocês, beleza? Bora lá para o vídeo e vamos ver o que acontece em mais um Busca Sobrenatral aqui para vocês Bora lá! Vai que eu vou atrás aqui filmando vocês Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou o mato aqui, rapaziada. É aqui, ó. Tá vendo que tem coisa aqui também, hein? Mexe. Ó, a coisa é que tá liso aqui. Tem coisa aqui, cara. Tem alguém aí? Ei, alguém entrou aqui e saiu. Ah, o quê? Pra lá? Cara, então vamos voltar, vamos fazer. Aqui tem uma escada ali, a gente foi até lá em cima. Dá até no limite do terreno. A gente, aquele homem que tava aqui, que apareceu. Agora misturou com as nossas pegadas. Já nem sei mais qual era. Que estranho, cara. Que estranho, cara. Levanta aqui, não tem ninguém, cara. E essa... Aqui, velho. Tá bem bizarro. Deu uma adiantada, galera, no vídeo aí. Vai ficar muito comprido. Vamos entrar. Mas vamos vendo. Olha lá, galera. Olha ele lá, velho. Olha ele lá, velho. A imagem do fantasma da mansão lá. Olha ele, cara. 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 Olha ele. Olha ele, cara. Eu tinha que mostrar, galera, pra vocês aí. É surreal, ó, galera. Como eu gravo vídeos de lenda também, galera, ó. Sou muito fã do Chamos. Olha isso. Olha isso, cara. Olha ele, cara. Olha ele. Excelente trabalho desse espiário, hein? O que é isso, velho? O que é isso, cara? Olha lá, velho. O que é isso, velho? É o carro, velho. É ele, cara. É ele, velho. Vem lá, vem lá atrás dele, cara. Cara, ele tá andando lá dentro, velho. Mas é ele aqui, cara. E é ele, cara. É ele, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, vamos lá, velho. Claro. Vamos lá. O que é isso, acha? Claro que era. É lógico que eu vi a roupa. É o carro, velho. Será que as marcas eram dele? As marcas eram do sapato? Caramba, você não ia deixar a pegada? Olha aqui, cara. Ele nem tem pegada dele. A pegada aqui é tua, ó. Não tem pegada dele aqui, homem. Cara, que loucura, velho. Agora? Agora? Agora, nossa, aqui, ó. Pra onde que ele foi, cara? Eu vi que ele tava aqui, ó. Ele veio até aqui, ó. Eu acho que ele espiou. Se eu tinha visto isso aí, já tem, ó, ele. Esse quarto aqui? Não, eu não tinha reparado. Eu acho que é. E agora, velho? Vamos olhar, vamos olhar. A gente vai achar ele. Ó, o que foi? Meu Deus, eu achei que... O que é isso? O que que é? Cara, ele tá por aqui, velho. Ele tá por aqui? Ele tá por aqui? Cara, eu só vi uma pessoa, velho. Cara, se não ele foge, cara. Tem que tentar filmar ele. Galera, vamos vendo. Vamos vendo, galera. Vamos lá, galera. Meu Deus do céu. O que é isso, velho? Tem um violão aqui, cara. Tá aqui, velho. Vai vendo, galera. Vai ter o replay aí, hein. Cara, não é possível, cara. Ele tava aqui. Ele tava em pé aqui, cara. Meu Deus do céu. A hora? Ele tava em pé aqui, velho. Aqui, aqui. Ele tava em pé aqui, velho. Tava, ele tava em pé. A hora de ir lá, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha aqui. Ele tava esperando a gente, velho. Claro. Ele tava aqui, ó. Ele tava assim, ó. Ele tava assim, ó. Parado aqui, ó. Ele tava esperando a gente, cara. Tô falando pra ti, velho. Tô falando pra ti, cara. Olha lá, galera. Olha o replay, garoto. Cabuloso, hein, galera. Olha lá, lá. Vamos lá, galera. Porra! Que isso? Meu Deus do céu, galera. Tô falando pra ti, cara. Tô falando pra ti, cara. Ele tá chegando com a gente pra dentro. Tava pra... Tava vendo o meu avô. Pô, agora eu tô com medo. Ele tava esperando a gente. Ele tava esperando a gente. É que nem ele tava na porta, ó. Ele tava esperando nós, cara. Ele tá indo pra ti, cara. Ele tava esperando o meu avô. Então, só tô ouvindo pra... Não tá ouvindo pra gente. Escuta. Jota. . . . . . . . . . Vamos dar uma olhada. Silêncio, silêncio. Eu quero ouvir voz. Eu quero gravar. Eu quero gravar. O que é isso? Vai escutando galera Tem mais coisa pra frente ainda aí Tem mais coisa pra frente ainda 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 Galera do céu Tem mais coisa pra trás E agora Tem mais coisa pra frente ainda Tem mais coisa pra trás Então galera Tem mais coisa pra trás E aí E aí